Eu queria comentar aqui rapidamente Sobre um outro assunto que eu considerei muito, muito, muito bizarro Que aconteceu essa semana Que foi aquele julgamento toscão No STF Sobre se a palavra mãe Desrespeita as pessoas trans Sobre se a palavra mãe Deve constar nos formulários do SUS Se deve constar no DNV Que é a declaração de nascido vivo Vocês viram isso? Rolou Quer dizer, está rolando Porque ainda não encerrou esse julgamento Vocês viram isso? Pois bem Trata-se da DPF 787 Ela foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores Sempre eles, né? Quando não são eles É o PSOL Mas dessa vez foi o PT Então O Ministério da Saúde Já tinha aceitado Já tinha acatado um pedido do partido Para substituir a palavra mãe E pai Por parturiente Parturiente A pessoa que fez o parto A pessoa que deu à luz É o parturiente E substituir também Ou por parturiente Ou por responsável legal Nas declarações de nascido vivo Então quando nasce o bebezinho Você recebe lá Um documento Chamado DNV Declaração de nascido vivo E tem lá O nome do pai O nome da mãe E eles querem Eles estão achando isso tudo Muito ofensivo E a pergunta que eu faço É o seguinte Peraí Mas Todo mundo 100% Olha só Eu vou garantir uma coisa aqui Para vocês agora Algo muito sério Que eu vou falar aqui Eu posso garantir Que 100% Das pessoas que estão aqui Assistindo a essa live 100% Das pessoas Que assinaram a petição da ADPF E 100% Das pessoas que estão vivas no mundo Neste exato momento Tem o que? Oh Tem uma mãe Tem ou tiveram né Pode já ter morrido Eu garanto a vocês 100% Das pessoas Do mundo Que estão vivas Neste exato momento E também as que já morreram Tem ou tiveram Uma mãe Esse pessoal nasceu do que? Então é o tipo de discussão Assim Que a gente olha Assim Sabe Parece Parece Hermes e Renato Parece uma Sei lá Uma esquete do Caceta e planeta Não parece Isso não é sério Quando você leva Uma discussão dessa Para um tribunal Ali tudo filmado Televisionado Pelo TV Justiça Que aliás Leva um pau Do TV Injustiça Só para fazer um comentário Leva um pau Do TV Injustiça Enfim Tudo aquilo ali Televisionado E eles discutindo isso A sério Você pensa Eles não estão ajudando Em nada Eles só estão piorando Fazendo com que Essa discussão Seja realmente levada A sério Pela sociedade Quando isso Não deveria ser sério Ninguém no mundo Deveria aceitar Discutir esta questão A sério A partir do momento Em que você discute Isso a sério Você está legitimando Esta dúvida Abre aspas Se deve colocar mãe Se não deve colocar mãe Se tem que escrever Parto Oriente ou não A partir do momento Que você discute Isso a sério Você legitima Essa discussão Como sendo Uma discussão Razoável No mundo Ah, estão discutindo isso Então isso é algo Que pode ser discutido Isso é É um assunto Pelo menos polêmico Digno de ser discutido Não Isso não é um assunto Digno de ser discutido Esse assunto Já deveria ter sido Encerrado ali De antemão Essa inicial Não deveria nem ser recebida Tá, tudo bem Outro Outro ministro recebeu É dar o voto ali Aquilo E eleva E eleva Dá uma dignidade A essa discussão Que ela nunca Deveria ter Então eles estão Dignificando Uma discussão Que jamais Deveria Alcançar Esse status De discussão Digna Mas enfim Rolou Tá rolando E eu não queria Deixar de falar Disso aqui E por causa disso O Gilmar Gilmar Mendes Ele deu No voto dele Assim Todo mundo sabe Aqui Que o Gilmar Ele não é um comunista Ele pode até Por meio de algumas ações dele Até ajudar Os comunistas Mas ele mesmo O Gilmar Gilmarzão da massa Ele não é um comunista Ele é O partido dele É o partido do Gilmar Ele é Gilmarista Então ele sempre vai fazer O que interessar Pra ele Ele tá muito distante De ser um esquerdista Só que se precisar Em algum momento Ajudar o esquerdista Ele vai ajudar Porque ele é fisiológico Ele vai atuar De acordo com Os seus próprios interesses Então o Gilmar Que pra mim Passa muito longe De uma figura Que Que curte O ouquismo Que curte Essa discussão De gênero O Gilmar Ele viu a oportunidade De se esquivar Nesse julgamento aí E ele votou Pelo arquivamento Sem discutir O mérito Da questão Ele Ah não Ministério da Saúde Tal Já acatou Não sei o que Então vamos arquivar Nem entrou no mérito Pra não arrumar Confusão Com os esquerdistas Não ter que Se comprometer Com nada E manter ali A boa vizinhança Depois ele Reconsiderou Pra pedir vistas Aliás é vergonhoso Isso né Você pedir o arquivamento Do negócio E depois Não peraí Pensei melhor Aqui Já votou Já votou Já votou Você só pode mudar Uma decisão judicial Por embargos De declaração Ou por algum Errinho material Que você tenha visto Depois você vai lá E só conserta O erro material E a vida segue Você não pode mudar A substância Da decisão judicial Mas esses caras São muito toscos O Edson Fachin Diferentemente do Gilmar Ele disse que A questão Deveria ser analisada Com mais calma Por quê? Porque se você Arquiva esse processo E não julga o mérito Um dia O Ministério da Saúde Pode cair em outras mãos Ou seja Pode cair nas mãos Da direita E podem reverter Esse entendimento Então o Fachin Está querendo Garantir a questão Judicialmente Para que depois Não se alegue Ah não Mudamos o entendimento Aqui no Ministério Da Justiça Agora que Sei lá Temos um novo Presidente de direita E mudamos o entendimento Então o Fachin Está querendo Realmente julgar o caso Provavelmente Muito provavelmente Para Dar provimento A ADPF Para que depois Um dia Sobrevindo Um governo De direita A questão Está decidida Pelo STF Eles são muito Malandros O PT Ele argumenta Que a atual Estrutura do SUS Viola O direito A saúde Ao dificultar O acesso A saúde Dos chamados Trans Das chamadas Pessoas trans Eles dizem Que existiria Uma incompatibilidade Entre a identidade De gênero Dessas pessoas E os formulários Que são fornecidos Pelo SUS Então você não conseguiria Preencher adequadamente Os formulários E essas pessoas Ficariam sem atendimento E isso configuraria Um tratamento Discriminatório E é tudo É tudo muito tosco Agora uma coisa Que me chamou Atenção Foi que a AGU Lembra a AGU Do Bessias A AGU Se manifestou Pela improcedência Da DPF Essa aí Olha Eu Eu fiquei surpresa A AGU Se manifestou Pela improcedência Dizendo que O Ministério Da Saúde Já tem Políticas LGBT E que Essas adaptações No sistema Já foram feitas E está tudo certo Não tem Não precisa mudar Mais nada O MPF Também Paulo Gonê Saiu Pela tangente Como vocês sabem E a gente viu Isso muito bem Na sabatina Do Paulo Gonê Nessas questões Ele Pelo que nós sabemos Ele é Super católico Então Na questão Dos costumes Me parece Que ele é Extremamente conservador Só que aí Para ele não ficar Malzinho Porque ele já está ali Absorvido Pelo sistema Para ele não ficar Malzinho Ele resolveu também Não se manifestar No mérito Fez igual o Gilmar Saiu pela tangente Ah não A ADPF Não é um instrumento Adequado Para isso aqui E largou lá Não se Não se comprometeu Fez igualzinho o Gilmar O Fachin Então ele propõe Os termos Genitor e genitora O Mendonça Ele sugeriu Manter pai e mãe E acrescentar A expressão Parto Oriente Então o André Mendonça Ele ficou ali Em cima do muro Não sustentou não Agora Olha só Que curioso O Nunes Marques Sustentou O Nunes Marques Marques falou Não É pai e mãe mesmo É isso aí O Nunes Marques Ele Ele consegue ser Pelo menos até hoje Ele está sendo mais firme Do que o André Mendonça Agora Chupem essa manga Vocês sabem Quem votou também Junto com o Nunes Marques Dizendo que É para manter Os termos Pai e mãe Pela importância Cultural e simbólica Destas designações Sabe Sabem quem votou também Desse jeito Que é para manter A tradição De pai e mãe Chutem Chutem aí Nos comentários Pessoal está Cada um está falando Uma coisa Algumas pessoas Já acertaram Então Chupem essa manga O Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes Deu um voto Conservador Dizendo não Pai e mãe São termos Que tem que ser mantidos Porque existe Essa importância Cultural simbólica E tudo mais O super conservador Alexandre de Moraes É porque Veja bem pessoal Veja bem Essa decisão O cara já está Queimado Até a alma Essa decisão Nessa DPF Sobre se vai manter O nome Pai e mãe É completamente Acessório Isso não vai Implicar O Moraes Em nada Isso não vai Isso não vai Afetá-lo Em nada Ele poderia Dar Qualquer decisão Para ele Está tudo certo Isso não vai Interferir na política Eu não sei Eu acho que Não é uma questão De ele ter dado Uma bola dentro Eu acho que ele deve Ter Eu acho inclusive Que ele até Intimamente Ele deve pensar Isso mesmo Só que Se ele Tivesse Precisando De repente Do apoio Dos lacradores Mas nessa altura Do campeonato Ele está cagando E andando Para os lacradores Eu acho que ele Quis é tirar uma onda Tirar uma onda Não Eu sou Eu sou conservador Eu sou um cara Ponderado Ele quis pagar De ponderado Já que ele é Toda hora ele é apontado Como comunista Que não é Como esquerdista Que não é Ele pode até Fazer alianças De conveniência Com a esquerda Mas ele claramente Não é um esquerdista Nunca foi Inclusive Quando ele Entrou no STF Estava lá Randolfe Gritando Saltitando Contra Alexandre de Moraes A esquerda toda Caiu de pau E não é esquerdista Ele faz alianças De ocasião Então foi isso Que aconteceu Então estupem Essa manga Então aí Nós temos Esse uso Ideológico Da justiça Então esse tipo De partido PT E o PSOL Especificamente Nesse caso Foi o PT Eles usam A justiça Com finalidade Ideológica Esse tipo De ação É Uma Uma forma De guerra Cultural Utilizando a justiça Como instrumento Se você quer Colaborar Com esse canal Com a produção Desse conteúdo Se você acha Que o meu trabalho Ele vale a pena Se eu estou acrescentando Alguma coisa Se eu estou ajudando E vocês querem continuar Patrocinando esse canal Para que esse conteúdo Continue sendo dado Vocês podem clicar Aqui na descrição Do vídeo E se tornar Membros desse canal Tchau 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 Tchau